Sou capaz da minha vida Mas olha não pise na bola Se pular a seca eu detono Comigo não rola Mas saiba que eu não sou boa Debaixo da pele de gata Eu escondo uma louva Quando estou amada eu sou mulher De um homem só Desço do meu salto Faço o que lhe dá prazer Sou meu rei A minha lei Você tem que saber A quinta edição do evento Bosque Puck e Cena Experimental Trouxe um dos maiores nomes da música brasileira Para uma palestra musical no campus da universidade Com 45 anos de carreira 25 discos de ouro E 7 de platina Alcione veio a Puck para cantar e falar de sua trajetória E do papel da mulher negra no cenário musical do país A música para a mulher negra especialmente Ela veio para acabar de preencher a vida e a visão Porque a música te transporta para vários caminhos Então a mulher negra que sabe cantar Ela vive bem em qualquer lugar do mundo Alcione canta coisas que talvez eu tenha vivido Ou que outra mulher negra tenha vivido E eu acho que isso é muito importante A cultura negra foi o tema da Mostra Bosque Organizada por alunos do curso de artes cênicas da universidade O evento abre espaço para as mais variadas linguagens A gente estava com uma ideia de incentivar Mesmo a cultura, a música e a presença da mulher negra na música E aí a gente pensou Gente, Alcione que é uma força em pessoa E assim, representa muita gente O tema do feminismo está sendo muito levantado E do racismo também está sendo muito levantado Então quanto mais a gente falar dele dentro da universidade Mais a gente vai conseguir levar ele na sociedade Cantora, compositora e instrumentista A maranhense Alcione fez fama internacional no samba e na música romântica Conquistou o lugar de destaque Em um ambiente predominantemente masculino Sobretudo no início O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações O mal Será queimar a semente O amor Será eterno Novamente A voz marcante e o swing inconfundível da Marrom Deram força a canções E na música Maria da Penha Ela deixa isso claro Na cara que mamãe beijou Zé Ruela nenhum bota a mão Precisamos ter essas letras Porque as pessoas ouvem As pessoas Elas mandam mensagem Maria da Penha então manda mensagem Embora a lei ainda não esteja como a gente quer Mas a música já deu um grande empurrão nessa história Já fez as mulheres tomarem conhecimento Todas as pessoas que se metem com a mulher hoje em dia Achando que não vai dar em nada Tem que ser punido Porque essa coisa tem que acabar Essa coisa dessa violência O negócio de bate e empurra E mata Isso tem que acabar Isso não pode continuar assim Não sei se vou suportar Os seus absurdos Você vai morar Por aí afora Distribuindo sonhos Os carinhos Que você prometeu Você me desama E depois reclama Quando seus desejos Já vem cansados A graça do meu Olha o refrão Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Eu sei que eu tenho mil razões até Para deixar de amar Não Não quero agir assim, meu louco, amor Eu tenho mil razões Para me perdoar Eu estou ligado Eu estou ligado Não posso mais Eu ainda